Música Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você e o sexto baep detém jovem e aprende mais de cinco mil porções de drogas. O flagrante aconteceu na cidade de Diadema. A polícia militar prendeu na noite do último sábado um rapaz de vinte e um anos que foi flagrado armazenando mais de cinco mil porções de entorpecentes em sua residência no bairro Tabuão, em Diadema, na Grande São Paulo. Uma equipe do sexto batalhão de ações especiais de polícia, o baep estava em patrulhamento pela rua Portugal quando percebeu que o rapaz tentou fugir para dentro de uma residência ao notar a aproximação da viatura. O suspeito foi abordado e durante revista foi encontrado uma mochila com quatrocentos e oito porções de maconha e duzentos e trinta e oito reais provenientes do tráfico de drogas. Em seguida, ele ainda admitiu que armazenava mais drogas em casa. Em continuidade às diligências, os militares vistoriaram dentro do imóvel e localizaram duas mil seiscentas e cinco porções de cocaína e duas mil trezentos e cinquenta e cinco de crack. Também foram recolhidos um caderno com anotações do tráfico e uma balança de precisão. O homem foi preso em flagrante e conduzido ao terceiro distrito policial de Diadema, onde foi indiciado por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à carceragem, anexa à delegacia, permanecendo à disposição da justiça. Assista o vídeo da polícia, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. Tchau, tchau.